Rolinde Moura começou a receber os primeiros pontos de carregamento de carros elétricos e híbridos acompanhando as recentes mudanças que estão ocorrendo no mundo automotivo Um dos pontos de carregamento fica no Centro Técnico Automotivo Alguns dos veículos que utilizam a tecnologia são o GWM Raval e o BYD Dolphin Mini Esse é o GWM modelo Raval Ele é um híbrido, ou seja, ele conta com três motores dois elétricos e um a combustão Ele tem um modo em que o motor a combustão carrega o motor elétrico ou seja, enquanto você anda com o seu elétrico o outro motor vai carregando a bateria e assim a autonomia aumenta bem mais Já o BYD Dolphin Mini utiliza exclusivamente o motor elétrico Com autonomia de cerca de 300 km, o automóvel é voltado ao uso urbano Palmir Gomes, proprietário do CTA, mostra o reflexo no bolso do uso de um automóvel elétrico Olha, os nossos clientes que já estão tendo essa transição de carro a combustão para o carro elétrico estão contentes pelo nível de consumo baixo que gasta-se para carregar um carro Hoje nós temos o exemplo do BYD que ficou a quatro horas e poucos minutos gastou R$ 26,00 de energia Então, mostra o quanto é barato E a CTA, como ela já está acostumada a acompanhar essas tecnologias e esses carros estão aparecendo agora que é novidade mas a CTA está se preparando Já temos o carregador de carros veicular e temos aparelho de alguns diagnósticos também que futuramente pode ser feito aqui na CTA Com a implementação desses pontos de carregamento e o crescente interesse em veículos elétricos Rolim de Moura está dando passos significativos em direção a um futuro mais sustentável e ecologicamente consciente A mudança não apenas reflete as mudanças globais no setor automotivo mas também mostra um interesse cada vez maior nas mudanças energéticas E aí E aí